E aí galera, beleza? Hoje vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como vocês fazerem a configuração pra tá melhorando aí a velocidade do... da sua TV Box. Às vezes ela tá lenta, travando, travamento. Esse vídeo eu vou ensinar a vocês como vocês configurarem pra poder tá usando ela de uma melhor forma. Primeiramente, toda TV Box tem isso aqui, ó. A gente vem aqui em... Configurações. Configurações, a gente vem aqui em... More Settings, que seria mais... Configurações. Aqui vocês veem, ó, nessa opção sobre o dispositivo. Entra nela. Vai ter várias configurações aqui, ó. Atualizações do sistema. Status. Eu quero que vocês venham nessa última aqui, ó. Número da versão. Tem modelos que são diferentes essa... Essa... Aqui embaixo pode ser... Versão... Diferente aqui. Número da versão. Vou dar... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Na verdade são cinco. Pronto. Tá vendo? Vocês viram que apareceu que agora eu sou um desenvolvedor? Nessa... Aqui eu vou estar voltando. Aqui já apareceu pra mim, ó. Opções do desenvolvedor. Vê se vocês conseguem ver, ó. Em opções do desenvolvedor, vamos clicar aqui em cima. Então... Vão ter várias opções aqui também. Eu vou estar mudando algumas pra melhorar essa... Essa... Esse nosso TV Box. Ó. Aqui tá. Primeiramente, vamos aqui nesse aqui, ó. Tamanho de buffer de logger. Isso aqui eu vou estar mudando. Vocês clicam em cima dele. Vai estar em 256k. Que é pouco, entendeu? Vocês vão vir aqui, ó. Tá mudando pra 16k. Tá mudando pra 16k. Isso aqui vai te ajudar bastante na velocidade do seu TV Box. Agora vamos procurar mais alguma opção aqui. Escala mínima de janela. Essa aqui é a escala mínima da animação. Se você colocar em 10x... Você vai sentir que vai... Ficar bastante lento. Bastante lento mesmo. Ele aqui, por padrão, ele vem em 1x. Eu vou desligar essa escala mínima de janela. Pra gente ter uma... Melhor aproveitamento. Ó. Vou te mostrar. Se eu botar em 10. Como que ele vai ficar bem lento, ó. Ó. Escala mínima do animador. Vamos colocar em... Desativada. Escala mínima da transição. Desligada também. Ele vai ficar muito mais rápido. Pra você não... Aqui. Forçar renderização do GPU. Para desenho. Aqui o meu já tá ativado. Se o de vocês já estiverem... Desativado, vocês ativam isso daqui, tá? Ele vai ajudar muito. Deporação. Forçar 4x. Esse aqui também vai te ajudar bastante. Deixa isso aqui ativado, tá? Ele vai forçar a sua GPU a trabalhar de uma forma mais... Correta. Desativar. Modo rigoroso. Limite de processo segundo plano. Eles aqui põem o limite padrão. Se a sua TV Box for aí de uns 16GB, 32GB, com uns 2GB de RAM. Vocês veem nessa opção aqui, ó. No máximo 4 processos. A minha aqui como é 1GB só e 8GB de RAM. Eu vou tá colocando 100 processos em segundo plano. Pra ela não forçar ela também a ficar com vários processos e deixando ela lenta, entendeu? A minha é de 1GB de memória RAM e 8GB de ROM. A de vocês, se for maior do que isso, vocês podem botar no máximo 4 processos. Eu vou deixar 100 processos em segundo plano. Certo, galera? É isso aí, ó. Esse aqui não, não. A gente não vai tá ativando. Eu acho que é isso. A gente já conseguiu bastante... Depuração... Dados de rede sempre ativos, não. Não, mas aqui vai me atrasar. A gente vai ativar essa daqui também, ó. A transferência agressiva de Wi-Fi para celular. Isso vai ajudar bastante também quando o sinal estiver fraco. Ela vai usar mais os dados, entendeu? Enroaming... Tamanho do buffer... Só de atributo... Certo, galera? É isso. Fazendo isso, você vai sentir uma diferença enorme na sua box. Vai sentir que ela vai melhorar bastante os travamentos. Valeu. Era isso mesmo e um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?